Eu sei que tem a magia que me faz forçar de um caixa Você consegue ver o botão do like? Isso, por favor clique nele Seijinho, Dora Aventureira tá meio diferente agora O filme da Dora Aventureira que eu não assisti e pareceu uma maluquice total Pareceu um surto coletivo Vamos dar uma olhada então, vai? Bora lá Você sabe qual filme nós iremos analisar hoje? Olha, ele pensa a mesma piada que eu, gente Não era nem previsível que a piada ia ser desse tipo Exatamente, Dora e a Cidade Perdida Você consegue dizer Dora e a Cidade Perdida? Dora e a Cidade Perdida Muito bem, agora você consegue dizer Esse filme teria sido muito melhor se eles tivessem explorado melhor as características únicas da Dora Ao invés de criar um filme genérico de selva igual todo filme de selva que tem o The Rock Já esqueci a frase, né? Não consigo, já me perdi O cabelo de cuia que fala em espanhol Não consigo, desculpa Muito bem, então vamos lá Dora é uma criança muito feliz que mora no meio da selva, no meio da floresta amazônica Todos os dias são repletos de aventura Apesar da maior parte dessa aventura se passar apenas na cabeça dela A mochila falante, o mapa falante, todas essas coisas que a gente via no desenho Era tudo coisa da cabeça dela Inclusive eles mantiveram o lance dela falar com a câmera Só que aqui de uma forma mais realista É verdade Porque Dora serve pra ensinar espanhol, né? Ou seja, sempre que ela faz isso Os pais dela ficam bastante preocupadas com a saúde mental dela E é meio triste pensar que tudo aquilo que a gente via no desenho Quando a gente era pequeno Era tudo fruto da psicose da Dora Ah, isso é maneiro, velho Achei legal a proposta Provavelmente causada pela febre amarela Porém um dia o seu primo Diego Que também é o melhor amigo da Dora Tem que se mudar pra cidade por conta do novo trabalho da mãe dele E na despedida ele reparte um chocolate no meio Dá metade pra Dora E fala pra ela guardar pro dia que eles forem se reencontrar E eu não sei nem se a Dora tem geladeira pra isso Dez anos se passam e a Dora continua com as suas aventuras na selva Ela continua conversando com a câmera também Só que essa é a última vez que ela faz isso no filme Logo no comecinho ela já passa Parece que ela foi recuperando aos poucos a saúde mental dela Pô, aí não tem graça Aí a ideia boa foi jogada fora Através do poder da amizade Mas é uma merda também Porque essa é uma das coisas que deixa ela engraçada Enfim, a Dora está em busca de um lugar lendário chamado Parapata Que dizem ser uma cidade inca perdida cheia de tesouro Onde ela chega numa caverna e encontra uma relíquia dourada Que ela acredita ser de Parapata Só que esse artefato está do outro lado de uma ponte colapsada A Dora tenta saltar até o outro lado Mas ela cai Ela é péssima avaliando distâncias Ela não chegou nem perto de alcançar o outro lado E aí ela se esborracha no chão Não sei nem como ela não morre Desligaram o Fall Damage É porque vai ser um filme de comédia, né? Acho que foi por isso que ela não se esborrachou Como que é? Descobre que a relíquia que ela encontrou Ah, está incrustado Incrustar Incrustar? Foda-se É um mapa para Parapata Parapapata Tá bom Sei lá, cara Achei engraçado na hora Os pais dela que são exploradores Ficaram décadas procurando essa cidade perdida Mas agora eles não querem levar a Dora junto com eles Porque ela provou não estar pronta Ao se jogar da ponte igual um saco de bosta Ao invés de levar a Dora Tá bom, mas eles têm um ponto também, tá? Ela junto, os pais decidem mandar ela para a cidade Para ela morar com os tios dela E frequentar uma escola tradicional Porque até agora a Dora foi educada pelos pais dela Que são professores Ou seja, ela nunca teve contato com a civilização E os pais acham que essa é a hora dela socializar com gente da idade dela Hum, não, não Se ela for ela mesma, ela vai sofrer bullying A dica mais valiosa para quem está na escola é Não seja você mesmo Seja a pessoa com menos personalidade possível A pessoa mais esquecível do mundo Ou adote a personalidade badalada do meu bem Na minha época, os colírios da capricho Você tinha que ser É, eu e o Seijinho somos da mesma época, adiás É um colírio da capricho para você poder se enturmar Você tinha que ter um jeitinho meio açucarado O foda é que, tipo, nessa época Eu deixava o cabelo muito curto, assim Muito, muito curto Então, para eu poder entrar na moda do colírio da capricho Eu teria que deixar o meu cabelo crescer E até ele crescer já passou a moda, entende? Ah, da frangia Eu estou até hoje nesse personagem Não saí ainda Não, no caso é porque você é japonês mesmo, né? Racismo, amor Vocês podem ver, corre esse risco De você nunca mais conseguir sair do personagem Enfim, a Dora pega um avião para Los Angeles É, ela é colombiana Racismo, amor A ideia é se a Dora é vacinada ou não Mas se ela não for vacinada Foi com certeza ela que trouxe a varíola dos macacos para cá Essa desgraçada fica o tempo todo andando com o macaco botas Quando ela reencontra o seu primo Diego Ela mostra que ela guardou o chocolate que ele repartiu no dia da despedida deles Nossa, está tudo embolorado E ela fica bem decepcionada que ele não guardou a metade dele E aí ela simplesmente come o chocolate dela Vocês conseguem dizer Aí, é, varíola do macaco veio daí, tá ligado? Intoxicação alimentar severa Nossa, que horrível Muito bem Olha o meu mapa O próprio tem dia No dia seguinte ela vai para a escola pela primeira vez E logo na entrada eles já revistam ela E pelo que eu pesquisei isso realmente acontece em algumas escolas lá dos Estados Unidos Por motivos de tiro tem escola Por que eu estou rindo, isso é tão trágico Por conta dos episódios violentos que já aconteceram em escolas E é meio triste pensar que teve que chegar a esse ponto de revistar os alunos Mas aí o filme da Dora Aventureira não está nem aí Eles até fazem piadinha Enfim, na escola ela conhece a Sam Que é uma garota super exemplar Representante de classe Ativista ambiental Mas o Diego não gosta dela E fala para a Dora não se envolver com ela A Dora também conhece o Range Que é um garoto excluído Tímido Que gosta muito É o interesse romântico dela Muito de astronomia E consegue segurar a respiração Por sete minutos debaixo d'água É o Percy Jackson É do Brasil Não é o uniforme da escola Tá certo numa escola americana É sempre uma guerra Pelo amor de Deus É lógico que ele tem medo Mano, literalmente Eles estavam investigando as mochilas do pessoal Para ver se tinha arma Você acha que quem nesse filme até agora Teria a chance de ter uma arma na mochila Pois é né Porque a Dora também é muito inteligente Já que ela foi educada pelos pais Que são professores E eu também acho muito legal Essa ideia de você ser educado em casa pelos pais Porque aí ninguém nunca ia conhecer professor de biologia Imagina como o mundo seria melhor E assim vão se passando os dias A Dora tenta se enturmar Mas todo mundo fica caçoando dela Porque ela veio da selva O que é um absurdo Ela que deveria rir dos idiotas Que tiveram que ir para a escola a vida inteira E ainda são revistados E todos os dias a Dora conversa com seus pais pelo rádio Acompanhando eles pelo mapa Através das coordenadas que eles mandam Só que num dia Eles simplesmente param de responder pelo rádio E ela fica meio preocupada Chega o baile de inverno da escola E as pessoas tem que ir fantasiadas De suas estrelas favoritas Ela vai do pai dela né Ela vai de Messi, de Neymar E a Dora vai de Sol Porque é a estrela favorita dela Eu faria isso Eu faria fácil um negócio desse Cara eu lembro quando teve A única vez que teve uma festa de Halloween Na minha escola Que o moleque foi com um lençol Em cima do corpo E um capacete de motocicleta Ele era um motoqueiro fantasma Nossa muito bom É a coisa mais bazinga que eu já vi Só não é pior que o Randy Que vai com uma camiseta Do elemento hidrogênio Que é o principal elemento Da composição de uma estrela Dois Nossa eles são tão feitos um por outro Bazingueiro nojento Você pode ser nerd Mas ser nerd Bazinga Aí já é demais Piada nerd Deveria ser punível Com enforcamento Piada nerd É só pra fazer o cara Que fez a piada Se sentir inteligente E pra pessoa Que entendeu a piada Mostrar que ela é inteligente também Ninguém acha engraçado Piada nerd É só pra massagear a ego É realmente Ele tá Ele Pitching facts Tá ligado É isso mesmo Aí quando o bazingueiro Ainda tem que explicar a piada Aí que ele mija nas calças De felicidade E aí ele vai poder exibir Ainda mais a sua bazinguice Nossa eu conheço alguém Que é exatamente assim Salve pro Viteleco Aliás tá Fica bem aí Viteleco Sei que você tá vendo esse vídeo Você assiste todos A Dora começa a dançar No meio da pista De uma forma bem estranha Imitando animais Ela chama o Diego Pra dançar com ele Mas ele sai correndo Morrendo de vergonha O Diego briga com ela Porque tá todo mundo rindo dos dois E ela disse que ela percebe isso Mas ela não sabe socializar Até porque o melhor amigo dela Era um macaco Acho que tão cobrando Um pouquinho demais dela Ela ainda socializa melhor Do que eu na época Que eu fingia ser o Sasuke na escola Esse não é o período Que eu mais me orgulho na minha vida A época da escola é bem complicada Mas estudar pelo menos Não precisa ser uma dor Não, não, não A Lura não Desculpa Seijinho Muito bem Então vamos voltar pro vídeo agora Um outro dia eles vão pro museu E o professor propõe uma atividade Os alunos se dividem em grupos de quatro pessoas E eles tem que cumprir várias tarefas Tipo fotografar a relíquia mais antiga Que eles encontrarem Todo mundo forma as equipes E os únicos excluídos que sobram É o Randy A Dora O Diego E a Semi Mas a Semi não era popular Porque ela é aluna exemplo Não sei o que São obrigados a formarem um grupo Uma funcionária do museu Chama a Dora de canto E conta pra ela Que acabou de chegar Uns artefatos egípcios Que estão lá no porão E aí ela deixa a portinha ali Do porão aberta Pra Dora entrar Se ela quiser É a armadilha Pra um sequestro Mais óbvia do mundo E eu até entendo A Dora cair nesse papo Porque ela não foi socializada Mas os outros três Do grupo dela Também caem Vai todo mundo ali Pro porão Obviamente eles foram enganados Na verdade Essa funcionária É uma mercenária E ela está com outros mercenários Que dizem Que precisam da Dora Pra encontrar os pais dela E levarem eles Até para a par Então os quatro jovens São sequestrados Colocados em uma caixa E transportados de avião Quando eles pousam A Dora Pega um facão Da mochila A Dora é radical demais Irmão Que aliás É um facão Que ela não usa Em mais nenhum momento Do filme Ela ainda tem coragem De me dizer Que o ioiô É a arma mais letal dela Você percebe Que o ioiô É o meu mais O meu mais O meu mais Mano Esse filme Não parece ser ruim Parece ser tipo O ruim divertido Tá ligado Ela usa o facão Pra abrir uma abertura Na caixa Pra olhar pra fora Mas o mercenário Avista ela Este homem Abre a caixa E incrivelmente Ele não toma Uma facada Logo de cara Quero mais Não A criança não vai ter coragem De dar uma facada Tá ligado Era tipo Só pra Desbravar a selva Óbvio a ser feito Mas eles deixam O homem falar E ele diz Ser amigo dos pais Da Dora Que veio resgatar ela Eles fogem Dos mercenários Mas no meio Da perseguição O raposo Consegue roubar O mapa da Dora Ah e por algum É um raposo Hã? Por algum motivo O raposo fala Isso não é fruto Da esquizofrenia da Dora Ele fala E todo mundo Acha normal Que uma raposa Fala Eles até conversam Com a raposa Eles continuam Dirigindo pela selva Até encontrarem O carro dos pais Da Dora Que está abandonado Na entrada De uma floresta Bem densa Para a sorte deles O homem que resgatou eles O Alejandro Trouxe suprimentos Para essa viagem O que inclui Suco de maçã E um DVD Da trilogia Do Pit Perfect Se eles forem Muito bom Atacados por gays Que porventura Estiverem nessa floresta Eles podem negociar A vida deles Usando o DVD Do Pit Perfect Fazer um escambo Tal qual os portugueses Em 1500 Assim que eles entram Na floresta Eles notam A presença De totens Com símbolo De macaco raivoso Que dizem As lendas Que pertencem Aos guardiões De parapata Que protegem O local Dos forasteiros Tá aí Cadê o Botas? Aonde enfiaram O Botas? E eu sei lá Por que o símbolo Deles é macaco Eles tem estátua De macaco Mas não tem Macaco nenhum No filme O único macaco Que tem É o macaco Da Dora O Botas Que é um macaco De CGI Na verdade Mal aparece Bicho Nessa floresta Caminhando mais um pouco Eles encontram O acampamento Dos pais da Dora Também abandonado Mas nessa hora A Dora se reencontra Com seu amigo Macaco Botas Que diz que viu Os pais da Dora Na verdade Ele não diz nada Mas ela entende Macaco Eles continuam A busca deles Mas a Sammy Tem que interromper Porque ela precisa Fazer o número 2 E pra ajudar A amiga a cagar A Dora Começa a cantar Uma música E até o macaco Botas Começa a dançar Só que no meio disso Eles começam Ser atacados Por flechas Que eles acreditam Estar sendo atiradas Pelos guardiões De parapato E a Sammy Tem que cortar O rabo Do macaco Interrompendo Tem o cocô dela No meio Pra sair correndo Junto com os colegas Dela Nossa Que anti-higiênico Agora o resto Do filme inteiro Ela tá cagada Isso deve ter sido Tão ruim Quanto o dia Que eu também Tive que interromper O meu cocô Pra atender O interfone E descobrir E descobrir Que taxaram Um Nintendo 3DS Que eu comprei Em 1500 reais Depois disso Eu fiquei traumatizado Toda vez Que eu vou cagar Eu acho Que algo horrível Vai acontecer Eles se escondem Dentro de um tronco Compreensível Esse tronco rola morro abaixo E eles vão parar Perto de um rio A Dora se isola Do grupo Depois da Sammy Ter brigado com ela E o Diego Vai atrás dela Pra tentar consolar a prima E nisso A Dora percebe Que o Diego Na verdade Tá afim da Sammy Meu Deus do céu Que forma de comentar Se isso for verdade As minhas preliminares É que eu moro em São Paulo Eles seguem o caminho deles E a Dora se lembra Que os pais dela Tinham dito Que o caminho De Parapatas Passa por uma casa De ópera Que foi construída Pelos europeus Há muito tempo atrás E eu sei lá Por que que eles Construíram uma casa De ópera No meio da floresta Sem nenhuma estrada Sem nenhuma moradia Sem nada Ah é uma experiência Única meu Vem aqui Pegar malária E ver uma ópera Né meu Muito doida Essa experiência Uma coisa que um paulista Faria com certeza Não porque foi construído Na época que eles Extraíram borracha De lá Mas pra que Uma casa de ópera Qual cantor de ópera Que vai receber Um convite Pra ir no meio Da floresta Cantar ópera E como eles Conseguiram construir Tudo isso Sem ser atacado Pelos guardiões De Parapatas Eles encontram A casa de ópera Mas no caminho Eles passam Por um terreno Fofo Que faz barulho De pum E aí eles se divertam Mano é sério Que a piada A grande piada É peida Porra Tem muito com esse barulho Mas logo eles percebem Que isso se trata De areia movetice Eles conseguem Sair de lá Graças as instruções Da Dora E em seguida Encontram uma senhora Que mora ali No meio da floresta Ela disse que não Viu os pais da Dora Mas ela sabe Como levar eles De volta pra casa Através do rio Então a Sam e o Randy Se separam do grupo Afinal eles não tem Nada a ver Com o que tá acontecendo ali Porém quando a Sam vai entrar No barco Ela nota que essa senhora Tem uma tatuagem Do símbolo Do macaco raivoso Do símbolo Dos guardiões de Parapá Na verdade tá parecendo Tatuagem de crime organizado Parece Vou falar mais ainda Parece um sol preto né Que é um símbolo De uma galera Muito legal Se eu vejo uma véia Com uma tatuagem dessa No meio da floresta amazônica Eu vou ter certeza Que ela é do narcotráfico Você tem medo Do quanto de plantação De maconha Que deve ter nesses lugares Eles preocupados Com guardiões Um zinho de cidade Que não existe Vocês tem que tá preocupado Em não virar mão de obra Pro narcotráfico Eles nunca mais vão ver A família de vocês Enfim Mas a Sam sai correndo Pra avisar a Dora Enquanto isso A Dora, o Diego e o Alejandro Atravessam um campo De flores gigantes Evitando Isso não é a flor cadáver? Parece a flor cadáver né Alguém manja aqui Que é uma flor cadáver? Não sei Encostar nelas Mas bem no finalzinho O Alejandro bate em uma dessas flores E todas elas se abrem Expelindo esporos alucinógenos E a alucinação Faz com que eles comecem A se enxergar em 2D Igualzinho no desenho Da Dora Aventureira E aí o Alejandro Simplesmente tira Todas as roupas dele Joga a calça dele Na cara da Dora E sai correndo nu Pela floresta Eu sei lá Porque nesse filme Realmente as pessoas Ficam assanhadas Em situação de vida ou morte A Dora e o Diego Saltam da beira De um precipício Pra tentar alcançar Nossa a mochila dela tá aberta Ela perdeu tudo O outro lado do precipício Mas eles quase morrem Eles são ajudados Pelo Randy e pela Senna Ou isso nunca aconteceu E foi tudo coisa da cabeça deles Não dá pra saber Na verdade nada disso aconteceu A porra de um filme De uma cabeçuda Com cabelo de coelho Que fala com o Macaco Depois de recuperados Desse episódio da alucinação Eles continuam a caminhada deles Mais uma hora O chão simplesmente desabe E eles caem Numa construção subterrânea O Randy acredita Que pra saírem de lá Eles precisam resolver um enigma E aí ele sai puxando Um monte de alavanca Que ele encontra Só que isso faz com que Água comece a sair Por todos os lados E aí o Diego se lembra Que o povo inca Tinha um sistema de irrigação Bem avançado E aquilo provavelmente Se tratava de um aqueduto Mas eu também não faço ideia Por que que tinha um aqueduto Ali no meio do nada Não tem uma cidade É porque os incas Moravam no meio do nada Você tá desviando água pra onde? O lugar começa a se encher de água E eles procuram Um pouco a Randy Que consegue segurar Sua respiração Por sete minutos Mergulha na água Abre a comporta E todos eles são sugados Por ela junto com a água Eles são desovados Na beira de um rio E imediatamente Eles são encontrados Pelos pais da Dora Ela explica Que eles foram Sequestrados Por mercenários Mas foram resgatados Pelo amigo deles O Alejandro Mas os pais da Dora Dizem que eles não conhecem Nenhum Alejandro Realmente Pra mim o Alejandro Não é nenhum nome De verdade Eu nunca conheço o Alejandro Pra mim isso daí É só música da Lady Gaga E aí o Alejandro Revela que ele é o líder Dos mercenários Ele tava usando a Dora Porque ele sabia Que ela seria capaz De encontrar os pais dela Até porque os pais da Dora Já devem ter tentado Várias vezes E comprar cigarro E nunca mais voltar Mas a Dora Sempre achava ele Os outros mercenários Chegam no local Fazem todos de refém E ordenam que os pais da Dora Levem eles até Parapata No caminho para Parapata O macaco Botas Desamarra a Dora O Randy O Diego E a Sam E a Dora Ataca um dos mercenários Usando o ioiô dela Lembrando novamente Que ela tem a porra De um facão Ela podia simplesmente Resolver o problema De todo mundo ali Se ela usasse Esse facão Ninguém nunca ia encontrar Esses corpos Tão longe De qualquer civilização Daí a Dora Começa a se lamentar Dizendo que ela não vai Conseguir salvar os pais dela Mas aí Algo inusitado acontece O macaco Começa a falar E nada na vida Pode te preparar Pra porra da voz Que esse macaco tem Depois de ouvir Conselhos de um macaco Com voz de um adulto fumante A Dora Ao invés de decidir Se internar de vez Decide encontrar Os tesouros De parapata Antes dos mercenários E aí ela vai poder Negociar Trocar os tesouros Pela vida dos pais dela Eles chegam No portão De parapata Porém Pra abrir O portão De parapata Eles tem que resolver Um enigma A Dora A Dora nota Então Que no chão Tem várias constelações Desenhadas Que brilham Com a luz do céu E algumas brilham Mais que as outras Então eles acionam Ao mesmo tempo As alavancas Correspondentes As constelações Que estão brilhando mais E isso realmente Abre o portão Mas eu acho Muito engraçado Que alguém inventou Um portão Que se abre Facilmente Pra qualquer um Que olhar pro chão E resolver um enigma Qual que é o sentido Disso Meu Deus Nossa cidade Vai ser invadida Por bárbaros Rápido Mas os bárbaros São burros Eles não vão conseguir Resolver o enigma Fechem os portões Eles nunca vão conseguir Resolver o enigma Que a gente deixou lá fora Aí ficam os guardiões Assim no topo do portão Dando o dica errado Pros caras ali Não é um sistema Muito bom Vou ter que ser sincero Acho que pra acessar A conta bancária De alguém daí Tinha que resolver Um sudoku Logo na entrada Eles já se deparam Não é tão fácil assim Mas pra eles conseguirem Entrar na sala Do tesouro Não vai ser fácil Porque primeiro Obviamente Eles vão ter que resolver Um enigma Quem diria Tudo nessa cidade É a base de enigma Mas enfim Quem foi que fez essa cidade O Cellbit É muito engraçado Tem que refletir a luz Em um ângulo Muito específico Até a luz Iluminar um macaco Raivoso na parede Porra mano Isso daí não é Maré alta Novo Mundo Episódio 5 Faz abrir uma abertura Na parede Revelando a próxima sala Só que a Sam Derruba o prato dela Que ela tá usando Pra refletir a luz E aí essa abertura Na parede Começa a se fechar De volta Não só isso Como o teto Também começa a baixar E tem espinho Nesse teto Eles conseguem Passar pela abertura Na parede Por muito pouco A Dora quase morre Esmagada no processo Mas eles passam E aí eles chegam Num corredor enorme Onde no final dele Tem a estátua De um macaco dourado Só que o chão Começa a se inclinar Eles escorregam Pelo corredor E no final Eles saltam Porque tem uns espinhos Ali no finalzinho Eles chegam Na sala do tesouro E na estátua Do macaco Há um último enigma Faça uma oferenda Aos deuses Daquilo que é mais venerado E nessa hora O Alejandro Aparece atrás deles Ele novamente Seguiu a Dora Porque ele sabia Que ela seria capaz De chegar a Mas como ele passou Pelo puzzle Não tinha fechado Não sei Sala do tesouro Só que isso não faz O menor sentido Porque eles passaram Por várias salas Que agora estão fechadas Como que ele passou Pela sala Que fechou a abertura Lá na parede O teto abaixou E tinha espinho Como que ele passou Por isso Esse maluco É um origami Enfim O Alejandro Acredita que a resposta Do enigma Seja ouro Mas a resposta Está errada E o chão Onde ele está pisando Desaba E ele fica pendurado Por uma mão só E embaixo dele tem lá Daí os guardiões De parapata Aparecem E aquela senhora Da floresta Obviamente Era um dos guardiões Só que ela usa Uma magia maluca Que ela fica jovem Eu sei lá Por que que ela Se disfarça de velha Não é como Se ela pegasse Ninguém vai desconfiar De uma velhinha Seijinha É por isso Para poder usar O acento preferencial A Dora explica Para os guardiões Que eles não são Caçadores de tesouro São apenas exploradores E a guardiã Pede para ela Provar isso Resolvendo O último enigma A Dora então Vai até a estátua Do macaco E oferece água Para ele E essa é realmente A resposta certa O macaco Estava com sede Porra macaco Você está no meio Da floresta tropical Como que você está Com sede Uma porta Atrás do macaco Se abre Revelando A verdadeira Sala do tesouro E enquanto Todos ficam Admirados Olhando para o tesouro O raposo Vai lá E rouba A estátua Do macaco Dourado O templo Começa a desmoronar Junto com toda A cidade Eles saem de lá A Dora consegue Pegar a estátua Do macaco Do raposo Coloca a estátua Em cima De um altar E a cidade Para de desmoronar Eu gosto muito Que no final O filme decidiu Que existe magia Que a cidade Estava toda destruída E ela magicamente Volta a ser bonita Eles voltam para casa E no final Os pais da Dora Reconhecem Que ela está pronta Para se tornar Uma aventureira Mas ela se recusa E diz que vai continuar Indo para a escola Acho que ela percebeu Que esse lance De aventureira Não dá dinheiro Até porque eles quase morreram Para encontrar Todo aquele ouro E ela não voltou Nem com uma correntinha De ouro Mas é isso aí Você poderia deixar Um gostei E se inscrever E deixar nos comentários Claro, Serginho Faço isso com o maior Prazer do mundo Tá aqui, ó Gostei É isso Muito bom Muito bom O filme não parece ser ruim Parece ser tipo assim Cheat post Tá ligado Parece o quê? Parece o quê? É Dora Aventureira Você consegue dizer Deixa a merda do like Nos dois vídeos Vai lá Clica no vídeo dele Deixa o like Deixa o like nesse Tá fazendo o que? Ô preguiçoso Obrigado Tchau Tchau Tchau